Exploração! Preservação! Comunicação! Eu sou um jovem pioneiro! Tecnicamente, nenhum dos dois. Agora ele é. O papai fez do Blade o nosso mascote oficial da tropa. Isso não explica por que o chefe arrastou o resto de nós até aqui. Para um passeio na natureza, o Graham disse que está todo mundo convidado. Vamos identificar os animais para ganhar nossa insígnia de vida selvagem, escalar rochas para a de escaladores e cantar canções para a de teatro musical. Vamos trabalhar na sua insígnia de silêncio. Venham por aqui, pessoal. Bem-vindos à caminhada no hall dos amigos do jovem pioneiro e família. Ai, cuidado, Kate! Não, olha só, tem alguém mal-humorado logo de manhã. Para a jornada de hoje, usaremos o sistema do amigo. Dessa forma, teremos certeza de que ninguém se perderá ou... Socorro! Ou que isso aconteça. Me ajuda! Socorro! Chegaram à terra, vieram do espaço. Uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar para entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tenha a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. São vigilantes. Estão a caminho. Vão sempre adiante. Rescue Bots. Amigos gigantes. Rescue Bots. E quando eu guia para dar direção, seguem o rumo com dedicação. Rescue Bots. Vão ao resgate. Rescue Bots. Transformers Rescue Bots. Me ajuda! Socorro! Segura, time! A ajuda está vindo! Não, já chegou. Hitwave! Esse método de resgate é muito perigoso. Grande plano, Kate. E você faz melhor? Que bom que você perguntou. Blades, transporte aéreo. Rescue Bots. Trabalharem em conjunto. Socorro! Muito bem. É isso aí. É por isso que o sistema do amigo é tão importante. Fazer caminhada sozinho não é seguro. E você pode sempre conseguir a ajuda de um parceiro. Hoje vamos usar essas pulseiras do amigo para ficar em paz. Quem vão ser os dois voluntários? Que tal eu e o Blades, pai? Não estava pensando em aparelhar os robôs, mas já que ele é nosso mascote, podemos fazer uma exceção. Depois que travar essas pulseiras, elas vão ficar sincronizadas. Então, se você se afastar do seu parceiro... Você será puxado de novo? Nossa, olha só! Beleza. Acho que já sei quem vai ser minha parceira. No espírito jovem pioneiro de fazer novos amigos, todos serão distribuídos aleatoriamente. Qual é, pai? Quem é o mal-humorado agora? Graham vai ser o amigo da... Senhora Niederlander. Ah, eu... Eu vou? E o senhor Felpudo? Eu... É que, na verdade, eu sou... Alérgico. George, você fica com o Timmy. E Kyle, você fica com o Cory como amigo. Eu gostaria de ter ficado com você. Agora, com quem será que eu vou ficar? Hailey, você com a Frankie. Ah, Hailey, do que vamos conversar? Provavelmente, ela nunca abriu um livro de ciência em sua vida inteira. Não se preocupe, Frankie. Ela é muito legal. Só assim pra adorar o Kate. Ah, você não conseguiu o parceiro que queria. Danny, você com o Kate. O quê? Ah, não consegui o parceiro que queria. Ah, Carrie, você fica comigo. Oi, eu sou... Chefe Charlie, o homem que ajudou a salvar meu sobrinho. Obrigada por isso. Faz parte do trabalho. Trabalhei na expedição da polícia no continente. Você é uma espécie de lenda por lá. Lenda? Eu não sou tão velho. O chefe está com um comportamento estranho. Talvez ele esteja animado pra caminhada. Porque eu estou. É, chefe, ainda preciso de um parceiro. Estranho. Achei que tínhamos um número par de pessoas inscritas. Meu irmão Jerry está a caminho. Ele sempre se atrasa, mas chega com uma grande história pra justificar. Isso finaliza a loja de eletrônicos. Finalmente, a última entrega. Aqui está a doutora. Embarque para o departamento de répteis. Onde estão as cobras? Cuidado! Jerry, pare! Ah! Ah! As chaves das pulseiras dos amigos. Ah, eu sinto muito, chefe. Eu estava tão preocupado em chegar a tempo que nem estava prestando muita atenção. Mas que peninha, hein, maninha? Parece que acabou o nosso tempo juntos. E aí, Hayley? Ei! Estas algemas ainda funcionam? Cade, você sabe que destruir uma chave não destranca uma porta. E o mesmo vale para as pulseiras. Espera, quer dizer que... Estamos presos pra sempre? É, pelo menos até a gente encontrar um jeito de substituir eletronicamente o bloqueio. Chega de ficar de pé. Meus jonetes estão doendo. Pai, eu sei como desligar as pulseiras. A zona de MP. A tecnologia não funciona lá. Tecnicamente, o MP é reservado pra emergência. Kate, como consegue ser tão imitante? Você é tão imaturo. Eu sei que você é, mas e eu? Mas isso pode se qualificar como uma. Uma pequena mudança de rota, pessoal. Vamos caminhando até o fim do velho Canyon Road. Lá, as nossas pulseiras devem desbloquear. Nossa, que beleza. Nossa, ainda bem. Eu estava com medo que o chefe cancelasse a caminhada. É sério, Cody. Eu não tenho nada em comum com ela. O que eu devo conversar? Eu não sei, qualquer coisa. É só ser legal. Ah, então. Leu algum livro bom sobre as teorias das cordas ultimamente? Oh. Ah, precisa de ajuda, senhora Niederlander. Não, só estou tomando um caminho mais fácil. É que eu acho que a gente não devia se afastar tanto assim da trilha. Vamos lá, novato. É uma caminhada, não um clube de carteado. Pelo menos assim a gente aproveita o ar livre. Aproveitar é uma palavra muito forte. Ah, acabei de me mudar pra Griffin Rock. Que lugar. Nada aqui fica entediante. Você devia estar aqui quando choveu o macarrão com queijo. Olha o lado positivo. Teve sobras pra semana toda. Ainda assim, é bom saber que temos alguém como você pra nos proteger. Está desenvolvendo uma queimadura solar. Isso se chama corar, Chase. E também não é da sua conta. Eu não opero com negócios. E nem tenho licença para possuir um. Emergência de Griffin Rock, pode falar. Entendido. Kate, preciso que você vá ao centro pra um resgate. Um lavador de janelas caiu da plataforma. Aê, acaminho, pai. Vai ser tão divertido quanto esta caminhada. Pra onde você vai, eu vou, se lembra? Beleza. Aí, se liga, vê se aprende alguma coisa. Ah, tipo como não se comportar? Por que seu pai acha que o sistema de amigos é uma boa ideia mesmo? Não é. Ah, pelo menos concordam em alguma coisa. Calma aí, amigão. Eu tô chegando. Caramba! Desde quando essas cobras são tão grandes? Rafa, amigão, me dá a sua mão. Kate, a cobra tá fugindo. Agora não dá. Tô meio ocupado, maninha. Vai deixar ela fugir? Bom, podia fazer alguma coisa pra ajudar. Kate, pra trás. No quê? Você vai ficar me dando ordens também? Não. Danny, não se mexa. Fica fora disso, Hitwave. Recue bem devagar. Obrigada, Hitwave. Mandou bem, amigão. Me agradeçam dizendo onde eu posso colocar isso. Isso é tão... Espera, espera um pouquinho aí. Tá me dizendo que robôs alienígenas gigantes têm medo de cobras? Não é medo. Elas só irritam meu metal. E eu... Deve ter um saco mais resistente no kit de emergência. Socorro! Tem uma cobra de carona aqui! Socorro! Ah! Isso é só uma estranha coincidência, ou...? Melhor o papai saber disso. Um ataque de cobras gigantes. A gente não sabe quantas são. Normalmente eu voaria e faria o reconhecimento, mas... Seu helicóptero tá junto com a gente. Tropa, espera aí. Cold, sua irmã precisa do robô dela. E já que vocês veem como um conjunto... Entendi, pai. Robô, transformar! Usa a configuração do piloto automático, que tá na memória. Ótimo. Agora eu realmente não tenho ninguém com quem conversar. Me avisa se detectar mais cobras. Vamos persegui-las aqui embaixo. Nós vamos. O que foi, Blades? Não posso acreditar que estou perdendo minha primeira caminhada do jovem pioneiro pra sair à procura de cobras. Bem, pelo menos você vai ganhar mais uma insígnia. É mesmo? Então que venham as cobras! Por que não começamos pelo zoológico? Talvez tenham escapado de lá. É. Será que pode acalmar essa coisa se mexendo aí atrás? Desculpa, Hitwade, mas é o que as cobras fazem. É melhor se acostumar. Eu vou ensacar outra, olha. Estou chegando. Se segura aí, amigo. Vamos lá, Hitwade. A gente devia usar essa coisa mais vezes, hein? Não. Pessoal, descobri de onde vieram as cobras. A cuidadora do zoológico disse que está faltando o carregamento de 12 répteis grandes e venenosos. Isso quer dizer que temos mais 10 pra pegar. Não quero saber de cobras no meu banco traseiro. Pedidos de emergência estão chegando. Cobras no centro da cidade, no parque, numa piscina. É emergência pra todas as mãos. Mas algumas das nossas mãos já estão ligadas. Suponho que não se importaria de ir junto num passeio. Um passeio em um carro de polícia robô? Podemos tocar a sirene? Vou ver o que posso fazer. Guaha, seguiremos as coordenadas do coach. Hayley, surgiu uma emergência. Pode assumir o controle da caminhada? Dou aula pro jardim de infância. Isso vai ser fácil. Então, essas flores são muito bonitas, não é? Sempre amei a lúpinos perenes. Ah, tremou-se o selvagem. Assim como as borboletas. Alguns até as comem quando ainda são lagartas. Uau! Como é que você sabe disso? Tenho licenciatura em botânica. Oh, cuidado com os pulvercins toxicodendron. Eu pensei que só o meu pai falasse de vez em quando em latim. Desculpe, planta venenosa. Aprendi os nomes científicos das plantas. Será que eu vou ficar muito chata como parceira? Tá brincando? Você pode ser a minha guia turística. O que é isso? O senhor Felpudo gosta de ficar bem pertinho, né? Estou com calor. Este aceito não tem aboio lombar. Como isso reclina? Chama isso de alta tecnologia? Eu já andei em carrinhos de golfe muito melhores. A gente já está chegando, né, Cody? Parece que o Graham precisa ser resgatado do resgate. Vamos pensar só no parque de Griffin Rock. Mas cuidado, tem uma cobra-rei solta. Serpentes podem ser da realeza? Ou esse é mais um daqueles nomes que não fazem nenhum sentido, como peixe-gato ou o mundo da lua? Cody, já estamos perto. O maior difícil a jibóia está. O mais alto na Waverly, pai. Chef, este é um código 01. Odevo 1012 com meu passageiro enquanto você investiga 1064. 1018. Não tem que se preocupar comigo. Eu era uma 1037, lembra? 104, senhora. Não sabia que conhecia os códigos policiais. Obrigado. 102. Educado e eficiente? Isso é que é tecnologia. Chase, abre a porta. Não posso, senhor. Parece que estou sendo apertado pela jibóia. Pare e desista, serpente. Está envolvendo em um abraço premeditado um oficial da lei. Chase, tenta se transformar. Impossível, senhor. Minha sessão intermediária está muito compactada. Nós vamos sair dessa. Uma jibóia não é mais forte do que o seu robô. Pai, a ajuda está a caminho. Meu amigo está precisando de uma folga. Isso, incrível. Aham, conseguimos. Alguma coisa está fazendo cócegas na minha barriga. A boa notícia é que ela caiu. Mas a má notícia é que ela caiu onde os jovens pioneiros estão. Equipe de resgate, uma jibóia gigante solta no fim do velho Canyon Road. Entendido, Cody. Depois de ensacar essa belezinha, deve ter só mais duas cobras por aí. Viram isso? Quando param de discutir e trabalham juntos, as coisas funcionam. Podíamos ter feito muito mais rápido se a Dani não deixasse a rede ficar caindo. Eu? Você era o único que estava com medo de entrar na água com essa coisa. Pode esquecer o que eu disse. Quanto tempo isso vai levar? Vamos voltar assim que eu achar a cobra, Senhora Nidhelander. Eu achei. Não, não, Boulder. Qualquer movimento e a cobra pode atacar. Pense. Respire. Calma. Calma. Isso foi incrível. Eu não sabia que era capaz de encantar cobras. Nunca perguntou. Agora vamos. Para mim, ela poderia ter assustado a cobra até sem a flauta. Não se preocupe, pessoal. É uma jibóia e não é venenosa. Mas ela é muito boa em engolir coisas inteiras. Rápido, gente. Fiquem perto do seu amigo e passem por ali. Como sabia que ia funcionar? Isso é alho selvagem. Alguns dizem que repele as cobras. É isso aí. Está decidido. Está na hora de aprender mais sobre as plantas. O Graham disse que pegou a cobra, pai. Nesta é a última que sobrou. Rescue Bots, modo robô. Minha pulseira do amigo. Nós temos que desativar essas pulseiras. Espera, pai. Talvez elas possam ajudar. Ridge Wave, coloque o code no tanque. Ainda bem. Eu sabia. Eu sabia. Dirigiu tão devagar que perdemos toda a diversão. É, acho que já tive natureza suficiente por hoje. Pensei que ser um jovem pioneiro envolvia principalmente artes e ofícios. O Frank, você quer ir ao laboratório e jogar basquete? Talvez mais tarde, Cody. A Hayley me convidou para ver o jardim dela. Achei que eu nunca ia conseguir ficar livre. Você ainda não está? Diga adeus ao senhor Felpudo. É isso aí, pai. Você é o último par. Na verdade, nós nunca fizemos a caminhada. E já que ainda estamos usando nossas pulseiras? Trava essa pra mim, tá bom, Danny? Mas o que você acha que foi isso? Eu acredito que sim. Não é da nossa conta. E garra de prata surge na liderança, o que é uma surpresa. Acho que esta é a corrida mais emocionante que Lagostin Week já viu. Lagostin? Por que não, tubarões? Mas espera aí. Parece que a Escanthal que era a última a recuperar o fôlego. Isso mesmo. Estão mesmo gostando disso? Alto aí, intruso bigodudo. Invasão de propriedade contra a lei. Maldição. Me frustrou de novo. Cody? Por que esse bigodão? Tô treinando pra minha peça na escola. Fiquei com o papel do vilão. Bruce Tripa Seca. Mas você não é nenhum vilão, nem Bruce. Você é um Cody Burns. Eu tô fingindo. Usando a minha imaginação. Sabe, por diversão. Não consigo ver o lado bom de falsificar a identidade de alguém. Às vezes a polícia faz isso em programas de TV. Eles pegam mais caras maus quando estão disfarçados. Acho que esses filmes de detetive vão te ajudar a entender, Chase. Rápido, equipe. Houve um arrombamento no museu. Ah, sim. A gente não vai saber quem ganhou. Ah, da Boulder. Oh, cuidado aí, mano. Se essa pedra cair, nosso plano vai pro espaço. Tenho certeza, mano. Quem já foi? É, Vanny Miles. Levante as mãos. Não vai ser tão fácil assim, chefe. Pelo visto, ainda não conhecem o novo sistema antirroubo do Dock. Solvemos, sim. E foi hackeado. Chegaram à terra, vieram do espaço. Uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tenha a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Boss são vigilantes. Estão a caminho, vão sempre adiante. Rescue Boss, vão ao resgate. Rescue Boss. Transformers Rescue Boss. Até mais. Espero que a gente tenha dado uma mãozinha. Eu até fico feliz por só um deles falar. Me solte! Não lupa! Me solte! Me solte! Balder, puxe os cabos pneuáticos! Cody, conseguiu ver pra onde o Evan e o Miles foram? Não. Acho que eles desligaram as câmeras, pai. Danny, veja se consegue encontrar esses ladrões no céu. Cade, verifique as estradas. Vamos entrar e descobrir exatamente o que foi roubado. Quase nada, pai. Tudo que eles levaram foi um pedaço de mecanite. É bonito, mas não é tão raro e nem vale tanto assim. Normalmente o Evan e o Miles gostam de coisas mais caras. Acho que se assustaram com a gente antes de pegarem coisa melhor. Estão tramando alguma coisa. Só queria saber o que que é. É isso aí, mano. Hora de dar a esta pedra glorificada um test drive. Ótimo. Vermelho indica que acertamos. Parece que nosso dispositivo funciona. O que significa que qualquer coisa com circuitos, não. Vamos, Chase. Hoje é perfeito para manobras de treinamento. Não, obrigado. Atualmente estou estudando esses filmes informativos que o Cody me deu. Está assistindo filmes? Estou fazendo pesquisas. Chame isso como quiser. Eu era uma ilha sem lei, flutuando em um oceano de ondas do crime. Eu estava infiltrado por tanto tempo que meu chefe não me reconheceu. Mas valeria a pena. Se isso significasse dar um fim na maior onda de crimes de Cincinnati. Disfarçado? Agora acredito que estou entendendo. Sabe onde está o Chase? Não vi ele amanhã inteiro. Achei que se ele ensaiasse comigo, ele ia ver por que fingir é tão divertido. Primeiro vai ter que explicar para ele o que significa diversão. O ar estava pesado, pesado com a névoa da ilegalidade. Foi então que ela entrou. E me fez a pergunta que eu não estava preparado para responder. Por que é que está tão escuro aqui? É, Chase, tem alguma razão para estar com as luzes apagadas? Estou usando a minha imaginação para expandir minhas táticas policiais. É, que legal. E onde conseguiu esse chapéu? Minha vida é cheia de mistérios. Na internet. E num tamanho que realmente serve para todos. Uou, acho que alguém está tentando roubar a transmissão do Huxley. E quais as técnicas de segurança que devemos conhecer, prefeito? Bom, se você vir uma lagosta sozinha, você deve imediatamente tomar uma providência. Tem alguma coisa errada com o meu físico de notícias. Ei, quem são eles? Não, fala aí! Acho que o Evan e o Miles não gostam do Lagostinho Wick também. Cody, fique de olho nos dois lá do centro de comando. Equipe? Rescue Bots, rumo ao resgate! O som dos meus pneus cantando recuoam por toda a paisagem. Chase, por que você está narrando? Estou usando minha imaginação para entrar num personagem. Pesquisas mostram que esse comportamento é 99% eficaz na resolução de crimes. Se isso ajuda a pegar o Evan e o Miles, eu o apoio. Pai, o Evan e o Miles estão fugindo com a antena parabólica do Huxley. Para que precisam dela? Talvez queiram assistir os animais domésticos na Maratona do Gelo. Duvido que sejam tão inocentes. Eu daria tudo para saber exatamente o que os dois estão planejando. Pai, eles estão na rua Russell. Pode pegá-los no fim da rua. Ouviram o Cody? Formem uma barreira, equipe. Chase e eu vamos por trás. Caso a barreira não seja o bastante, esse raio laser vai dar conta. Não, 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 não. Não, não, não. Pegar um robô como você é fazer o que não quer. Acredite, eu tentei. Você acha que o Chase queria ir com o Evans e o Miles por algum motivo? Ah, ele tem agido estranho ultimamente. Eu não notei nada. Sistema óptico está claro, faísca de pulso normal. Tem um jeito fácil de descobrir. Robô policial, dê sua localização. O Chase está ignorando o chefe. Ou mais provavelmente ele não quer revelar sua identidade na frente dos ladrões. Pai, o Chase entrou em uma zona sem câmeras. Ele deve ter algum tipo de plano. Se ele tivesse um plano, teria falado comigo. Talvez seja um plano secreto? Não. O Chase que eu conheço não queria ir com ladrões em uma missão. Tem coisa errada aí. Roubaram um carro da polícia? O chefe Bernie acabou se dando mal. Vamos levar esse bebezinho lá pra fora e ligá-lo à grande mãe. Registro policial, missão secreta. Algo me diz que esses dois trapalhões estão tramando um plano tão grande que vão precisar de um pote extra de pimenta. Eu preciso relatar o plano deles ao meu chefe. Vou ficar por perto até descobrir o que eles vão ter de sobremesa. Se X marca o local, esses tontos estão no caminho do laboratório do DOC. Chefe, Chase se reportando. As comunicações já estão bloqueadas. Meu comunicador é tão inútil como uma sunga em uma caixa de areia. Mas talvez lá fora eu... Ei! Pare agora, robô. Pra onde você acha que tá indo? Aguardando instruções. Legal! Olha só isso, mano. Esse pedaço de lixo faz qualquer coisa que a gente mandar. Aí, ô, Robocop. Mude pra carro. Agora de volta pra robô. Pula num pé só. Flexões. Agora imita uma galinha. Você é muito mal, mano. Tá legal, robô. Repete comigo. O Evan e o Miles mandam. Os Burnies só babam. O Evan e o Miles mandam. Os Burnies só babam. É! Novas ordens, cabeça de lata. Roube um pouco de Floatio no laboratório. E quero isso agora. Isso é perfeito. O robô leva a culpa por nós. E nós temos o que precisamos pra terminar o nosso plano com a pedra. Relatório policial, missão secreta. Eu sabia que estava exagerando. Mas o chefe precisava saber o que esses sanguessugas tinham planejado. Então eu tive que ir mais fundo. Era hora de tirar as minhas boias. Calma, Trax. Bom garoto. Floatio em sua forma pura. Pode fazer qualquer coisa voar. Mas como isso se encaixa no plano? Não acredito que conseguiu passar pela segurança. Mude pra carro, robô. Vamos manter você por perto. Robô policial. Parado aí. Por que você não diz ao chefe Burns o que a gente ensinou? Fala logo, robô. O Evan e o Miles mandam. Os Burnies só babam. É isso. O Chase está falando mal da gente? Eu posso atendê-los de forma mais eficiente se vocês me informarem tudo sobre o seu plano. O plano é tirar a gente daqui. Agora. Acionar e energizar. Nossa, o que foi que aconteceu? Acho que o Chase não gosta mais da gente. Ele não vai escapar assim tão fácil. Hitwave, pense. Deve haver uma boa explicação para o comportamento do Chase. Ele nunca se viraria contra nós assim. Olha só, pai. Você viu a mesma coisa que todo mundo aqui viu? Não seria o primeiro sabertroniano a mudar de lado. Cody, pra onde foi o Chase? A câmera desligou de novo. Deve ser coisa dos seus novos parceiros. Hitwave, acho que o Chase ainda está do nosso lado. Cody! Por que acha isso, filho? Bem, quando o Chase disse nosso nome, ele não usou a sua voz real. Ele ainda estava agindo como se fosse um robô. Acho que ele está disfarçado, como nos filmes que eu emprestei pra ele. Pode ser. Voltar pro quartel, equipe. Não desistiremos do Chase. Mesmo que ele já tenha desistido da gente? Não. Relatório policial, missão secreta. Deixar meus parceiros magoados foi mais difícil do que quebrar pedras no inverno. Mas tinha que ser feito para eu descobrir o plano exato dessa dupla. Tadã! História legal, mano. Precisa de mais float. Quase esqueci de proteger nossas coisas. Fique dentro da luz verde, robô. A menos que queira ser frito como as outras tecnologias da cidade. Riffinrock vai voltar à Idade da Pedra. E nós vamos às compras. Riffinrock vai voltar à Idade da Pedra. O Chase vai voltar. Você vai ver. Se não voltar, o Bumblebee pode entrar pra equipe. Cade, não tá ajudando. A Denny recebeu chamada sobre uma luz vermelha do lado de fora. Alguém pode dar uma olhada? Parece legal, pai. Mas eu tô quase batendo o recorde do Graham. Chama se precisar. Eu tô bem. O Evan e o Miles a solta. E uma misteriosa luz vermelha. Alguma coisa me diz que não é uma coincidência. Quem está por trás disso? Está chegando mais perto. Atenção, Rescue Bots. Devem evitar o raio de luz vermelha a todo custo. Eu, Chase... Viu? Eu sabia que ele não ia abandonar a equipe. E quem garante que não é armadilha? Ele tá querendo te enganar. Eu acho muito estranho ele estar te avisando. Ah, gente, ele não tá desacelerando. O que está fazendo? Sai fora! Negativo. Este campo de força é a única coisa que pode nos proteger do dispositivo Wrecker. Dispositivo Wrecker? É isso que está causando esse raio? Sim. Esse era o plano do Evan e o Miles. Eu vou explicar. Beleza! A pontuação máxima ao Graham já era... Assim como o Cold sugeriu, eu usei a minha imaginação para ir disfarçado. A gente nunca duvidou mesmo de você, Chase. Não é de Wave? Não. Fugir desse jeito coloca todos nós em perigo. Além disso, sentimos saudade. Podemos resolver tudo isso mais tarde. Agora temos de ver os danos que o raio causou. E deter o Evan e o Miles. Mas como? Não tem tecnologia. É, nem o comunicador funciona. E se os robôs tiverem que ficar debaixo do escudo, eles não vão poder ajudar muito. Então vamos ter que ser criativos. Tá legal. Quem esqueceu de pagar a conta de energia? Mandou bem, mano. Vamos pegar mais. Pai, eu já nem lembro como é que anda nessa coisa. Você vai ter se lembrado na hora em que chegarmos no centro. Ah, tá bom. Então vamos esperar enquanto pessoas precisam ser salvas. Talvez possamos ajudar de outra maneira se destruirmos a fonte do problema. Como vamos fazer alguma coisa aqui dentro? Não há espaço nem para se transformar. Espera! Não dá! Não dá! Tudo bem. Rescubots, caminhando para o resgate. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Ai, cuidado, Sr. Harrison. O senhor já considerou ir andando para o trabalho? Pode vir, Cody. Pai, olha! Bloquear a rua, equipe. Relaxa, mano. Eles não são nada sem seus mordomos robóticos. É, ainda podemos pegar vocês à moda antiga. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Bem, isso foi humilhante. Isso mostrou trabalho de equipe. O verdadeiro desafio será acessar o dispositivo Wrecker. Eu posso voar até lá e... Ah, claro. O escudo. O Evan e o Miles colocaram esse dispositivo no céu. Quem sabe, se imaginarmos sermos vilões como eles, teremos uma solução. Eu nunca ouvi tanta... Oi, eu sou o Miles. Eu gosto de roubar. Eu sou como o Evan. Por isso não vou dizer nada. Ah, qual é? Só fingir não ajuda. Se eu fosse o vilão, eu pensaria em um milhão de coisas melhores para fazer com o Floatium do que... Com o Floatium! E? E eu acabei me contradizendo, não é? Preparar para a decolagem. Ah, isso é ridículo. Na verdade, voar não é tão ruim assim com todos vocês aqui. Conseguimos! Poucai na hora. Excelente. A imaginação é claramente uma ferramenta útil em operações de resgate. Espero que isso signifique que você já pensou em uma maneira de descermos. E como uma piscina no inverno, o caso foi encerrado. Com quem você está falando? Sua faísca estava no lugar certo, Chase. Mas no futuro, compartilhe seu plano com a equipe. Entendido. Gostaria de ouvir o meu plano atual? Quer mesmo que eu responda? Cody e eu vamos ensaiar para a sua peça na escola. Felizmente, eu vou fazer o mocinho. Acho que a minha imaginação já foi esticada demais para um dia só. Que chato. Muito chato. Chato demais. Ah, já sei. Podemos encher seus tanques com goma. Com um pouquinho de spray, fazemos isso rapidinho. E ter coisa bosmenta nos meus canos? Esqueça. Sei que é uma tarefa chata, filho, mas tem que ser feito. Os barcos não cuidam de si mesmos. Hum, talvez a gente possa inventar um que cuide. O quê? Aquele animal está invadindo uma propriedade. E como foi que ele chegou até lá? Ai, coitadinho, está preso. Ele parece tão assustado. Vou pular e pegá-lo. Espera, olha! A maré está subindo. É bem provável que a próxima onda alcance ele. Chegaram à terra, vieram no espaço. Uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar para entrar em ação. E Opus Prime ordenou a missão. Tenha a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, amor e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Bots são vigilantes. Estão a caminho. Vão sempre adiante. Rescue Bots vão ao resgate. Rescue Bots. Transformers Rescue Bots. Deixa que eu pegue o cachorro. Chase! Depressa! Ritway! Agarre! Está tudo bem, amiguinho. Eu vou tirar você daí. Valder! Vulcão! Cuidado, Bolder! Eu estou bem. Está tudo bem, garoto. Está salvo agora. Olha, parece que alguém fez um novo amigo. E lá vem a pergunta, hein? Três, dois, um... Posso ficar com ele, pai? Temos que ver se ele tem dono primeiro, Cold. Não vai ser tão fácil. Ele perdeu a plaquinha de identificação. Olha, ele não parece familiar. Ah, tá. Conhece todos os cachorros da cidade, é? Lá de cima, o Blades e eu podemos ver tudo. Tipo, na última quinta-feira à noite, quando você e a Hayley foram ao drive-in. Tá legal, esse cachorro não parece mesmo familiar. O show de cães de Griffin Rock é em poucos dias. Talvez alguém o trouxe para a cidade por causa disso. Boa ideia, vou verificar isso. Vou cuidar bem dele, pai. Vou dar comida, vou levar para passear. Eu sei que vai, Cold. Faremos o possível para encontrar o dono e levar ele até lá, tá bom? Você é muito fofo, não é? Como nós vamos te chamar, garoto? Os nomes mais populares para cães de meninos são Max e Buddy. Onde você ouviu isso? Na internet. Só pode ser verdade. Ele precisa de um nome mais legal. Algo mais incrível. Tipo... Irado. É isso aí. A partir de agora, você é o irado. Ei, olha. Isso parece ter provocado uma reação em seu apêndice traseiro. Eles abanam o rabo quando estão felizes, Chase. Quer dizer que ele gostou do novo nome dele. Agora que você tem um cachorro, o que faz com ele? Faz carinho, leva para passear, ensina truques. Irado. Vem cá, garoto. Deita. Fala, garoto. Incrível. Ah, ele só teve um dia difícil. Não teve? Ah, teve sim. Bom, filho. Chequei a exposição de cães. Ninguém perdeu um animal de estimação, então... Eu fiz uma dúzia desses para colocar pela cidade. Encontrado este cão. Se ele pertence a você, entre em contato com o chefe Charlie Burns, no corpo de bombeiros de Griffin Rock. Eu vou te ajudar a espalhar por aí. Não se importa se eu levar o irado, né? Irado, é? Só não vai ficar muito apegado a ele, filho. O dono pode aparecer a qualquer hora. Eu sei de um truque que aposto que ele pode fazer. Senta aí. Bom cachorro. Agora observe isso. Fica. Viu só? Viu como ele é esperto? Nunca vão entender porque os humanos querem animais de estimação. Eles são inúteis. Gostaria de lembrar, Red Wave, que você disse a mesma coisa sobre bebês. Ah. Espera. Quer dizer que o irado deveria usar fralda? Nessa área, este manual do K9 sugere uma coisa chamada Treinamento com Jornal. Então vamos ensiná-lo a ler. Encontrado este cão. Encontrado este cão. Hora do show! Se ele pertence a você, entre em contato. Bom garoto. Oh, ei, Cody. Olha o que eles aprenderam para o show de cães. Aristóteles, Edison, hora do show! Bons rapazes, essa é a sua palavra de gatilho. Sempre que eu digo isso, eles fazem um truque. Posso tentar? Hora do show! Acho que o irado nunca vai aprender alguma coisa assim. Quem é irado? Além de mim, é claro. É o cachorrinho que a gente encontrou. Ele não é muito bom em truques. Bom, mesmo assim, você pode ir no show com ele. Vai ser um arraso e vai poder ver a gente ganhar a vida azul. Fora do show! Eu sou o seu anfitrião, Huxley Prescott. Obrigado e bem-vindo ao trigésimo nono ano do show de cães de Griffin Rock. E como fazemos todos os anos, vamos dar um... Hum, parece que já começou. Melhor ir para lá, filho. Eu acho que sentar e ficar não é o suficiente para a gente ganhar. Mas a gente vai se divertir. E eu estou orgulhoso por tentar. E aí, já acabou? A gente ganhou? O que vocês estão fazendo aqui? Queremos estar aqui para torcer pelo irado. Nós e os bots. A nossa presença também garante a segurança do evento. Tudo bem. Apenas fique no bom comportamento do robô. Blades. E foi! Por que eu? Eu nunca... Afirmativo. Obrigado por terem vindo. E agora, vamos conhecer nossos concorrentes. A esposa do prefeito, a senhora Lansky, com o Pupsy. Francine Green, com seus cães Aristóteles e Edson. Priscila Peach, com seu cão-robô, Wife Idol. Que fofo. E a senhora Niederlander e seu... gato? Senhor... seu puto? Um gato em uma exposição de cães parece uma flagrante violação das regras. Diga isso a ela. Entendido. E o senhor Feupudo parece muito fofo hoje. E parece que temos uma inscrição tardia com o Barnes. E seu cão irado. Tudo bem, cãezinhos? Vamos ver o que vocês têm para mostrar. Hora do show! Pai Pai Idol tem várias configurações. Filhotinho. Atenção. E cão de guarda. Deita. Senta. Muito bom. Eu que ensinei isso. E agora, a senhora Niederlander e seu gato, o senhor Feupudo, vão realizar o seu famoso truque do salto através do fogo. Eu não tenho certeza de qual deles vai realmente fazer o salto, mas... Fogo! Não entrem em pânico, pessoal. Robôs, abram as partes laterais. Vamos, senhora Niederlander! Acho que não tem mais ninguém lá, pai. Mas, onde está a Frank? Poxy! Ela está lá dentro! Alguém salva a minha Poxy! Irado, não! Irado! Hitchway, salve os cães! Upsi, minha danadinha! Bom garoto! Seu cachorro merece uma medalha. Eu tenho certeza que o meu marido vai dar uma. O fogo foi extinto. Nada mal. Para um vira-lata. Quanto você quer por ele? Desculpa, Priscila. Ele não está à venda. Por que você não pode fazer essas coisas? Eu acho que não dá para reprogramar um cachorro velho com novos truques. Deu para entender, Cody? Temos que proteger essa área, pessoal. Todo mundo vai para casa. Tá. Essa eu não entendi. O irado não sabe fazer truques, mas do nada ele faz um resgate incrível. Olha que legal! E aí ele faz isso. Isso é incrível! O cachorro esquisito. Não! Foi uma palavra gatilho. A Frank usa a hora do show para os seus cães. Para o irado a gente pode usar... Resgate! Bom, garoto! Ele é incrível! Então o irado foi treinado como um cão de resgate? É isso aí! Ele pode entrar na equipe. Enquanto a recuperação da matéria orgânica é impressionante. Será que o irado faria isso com tanta competência em cão? Você está brincando? Não viu como ele salvou aquele pequeno cão ratinho? Esse cara sabia exatamente o que estava fazendo. Não é garoto. Agora eu entendo porque os humanos querem você por perto. Pare. Irado! Resgate! Bom garoto! Ah! 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 Bom trabalho hoje. Merece isso. Boa ideia. Sem trabalho, sem comida. Ouviu, Cade? Ei, olha, eu fiquei aqui o dia inteiro. Eu cuidei daquela coisa e depois da outra. Bom, o Irado foi muito útil para a equipe. Muito bom. Nem sei como a gente conseguiu chegar tão longe sem ele. Talvez ele possa ser um membro para sempre. Não vejo por que não, filho. Não há nenhum sinal de seu dono e você já provou que pode cuidar dele. Ouviu isso, Irado? Emergência respondendo. O freio de um caminhão estacionado quebrou e está indo para o centro, sem o motorista. Vamos lá, equipe. Rescue Bots, your rescue come. Rumo ao resgate. Crianças, fechem as ruas atrás de nós. Todo mundo sai. Pitch wave. Saiu das calçadas, pessoal. Acionagem e identidade. Aponte para o eixo dianteiro. Ajustando para aceleração, velocidade do vento, ângulo de descida. Fogo em 5, 4, 3, 2... Agora! Vai funcionar. Irado, resgate! Mas o que? O que está fazendo? Bom garoto! Senhor Hunter, o senhor está bem? É, Cody, eu acho que você devia ler isso aqui. É um jornal com notícias do continente. Olha! É uma foto do Irado. É. Então, só que parece que o verdadeiro nome dele é Buster. Perdido no mar ao fazer um resgate aquático a caminho para o continente. O Buster é de propriedade do Capitão Duncan e do Corpo de Bombeiros de Coast City. Isso explica como ele foi levado até aquele bueiro. Então, ele é um cão dos bombeiros. Eu devia saber. Viva! Encontramos o dono do Irado! Quer dizer... Ou não! Encontramos o dono do Irado! Eu acho melhor contar para o meu pai. Coitado do Cody. Ele ficou muito próximo do Irado. Todos ficamos. Ei! Onde está o Irado, afinal? Irado! Irado! Onde está você, garoto? O que aconteceu? Cody, o Irado sumiu. Cachorro! Irado! Cão! Vem aqui, cãozinho! Vem, Irado! Cadê você? Irado! Ai, eu tinha certeza que ele ia voltar para casa. Mas por que ele fugiu? Não gostava da gente? Ele não faria isso. E não fez. Alguém deve ter levado ele. A Priscila! Ela está acostumada a ter o que quer. Deve ter pensado que se ela não comprasse o Irado, ela ia ter ele mesmo assim. Não quero acusar ninguém sem provas, filho. A gente pode pelo menos perguntar se ela viu. Tá certo. E se não estiver com ela, nós continuamos procurando. E eu acho que eu sei onde podemos encontrá-la. Alô, alô. Tudo bem, então. Recebemos a notícia de que a senhora Madeline Pinch está atrasada no continente. Então, a sua filha Priscila irá representá-la e vamos dedicar a ela a conclusão da fase 1 da Praça Pinch. A mais recente adição aos empreendimentos comerciais da nossa cidade. E para participar da inovadora fase 2... Vamos ter que falar com ela depois, Colt. Ali, olha! É o Irado! Esse é meu cão! Como pode ser seu cão se ele está na minha limusine? Está havendo algum problema, chefe? Espero que seja só o mal-entendido, prefeito. Porque sequestro de cães é uma coisa muito séria. Contravenção sob código civil 147.02. Eu achei esse cachorro correndo solto. Se você não consegue controlar ele, não é minha culpa. Eu vou soltar ele, pai. Priscila, acho melhor você desligar o seu cão robô. Tudo bem. Mas ele só está protegendo a propriedade da família. Não está mudando! Está quebrado! Tudo bem, então. Rescue Bots, proteger a propriedade da minha família. Por aqui, pessoal! Irado! Estou feliz em te ver também. Não está mudando! Cuidado! Vá embora! Fica longe de mim! Ajuda-me a acionar e a energizar! São tratores como você que acabam queimando o nosso filme! Irado! Rescute a Priscila! Irado! 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 Bom garoto! Ainda bem! Eu sabia que ele estava amanhã! Olá! Alguém pode me ajudar a descer? Chase! Ajude a senhorita Pint a descer em segurança! Obrigada! Que tipo de cão você é? Eu vou fazer minha mãe comprar a fábrica que te fez e te tirar de fabricação! Adeus, irado! Quer dizer, Buster, você é o melhor cão que alguém poderia ter! Sentiremos sua falta! Orgulho de servir com você, Buster! Todos os seus ossinhos sejam satisfatórios! Buster, senta! Bom garoto! Vai lá! Se eu tivesse uma cauda, não ficaria abanando! Um dia vai achar seu próprio cão, Cody! E vamos ajudar a treiná-lo! Desde que não tenha nenhuma fralda envolvida... Tchau, 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 tchau!